Olá, bom dia. Interrompemos a programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto em Brasília. A presidenta Dilma Rousseff participa neste momento com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, da assinatura do contrato de financiamento do BNDES para a Sabesp. Vamos acompanhar. Legenda Adriana Zanotto Dilma Rousseff acabou de sair de uma reunião com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e também com os ministros Nelson Barbosa, do Planejamento, ministro Aloysio e também o ministro Gilberto Kassab. Eles vão assinar um contrato em seguida, um contrato de financiamento entre o BNDES e a Sabesp. Senhoras e senhores, gostaríamos de convidar o secretário de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo para assinar com o presidente do BNDES o contrato de financiamento para as obras de interligação das represas do Jaguari, Bacia do Paraíba do Sul, e a Tibainha, Sistema Cantareira, no Estado de São Paulo, na presença da senhora presidenta da República e do senhor governador do Estado de São Paulo, no valor de R$ 747.450.000.000. Com a palavra a senhorahora presidente, da República. Com a palavra é o governador do Estado de São Paulo. Muito bom dia a todos. Cumprimentar a presidenta Dilma Rousseff, os nossos ministros, Nelson Barbosa, ministro Aluísio Mercadante, Gilberto Kassab, os parlamentares aqui presentes, nossos secretários de Estado, presidente do BNDES, Luciano Coutinho, presidente da Sabesp, doutor Kelman, e uma palavra de agradecimento. Esse financiamento de 747 milhões de reais, ele vai ser extremamente importante, porque é uma obra estruturante. Ela vai integrar a bacia do Rio Paraíba do Sul, com a bacia do PCJ, do Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Nós já fizemos o projeto, a pré-qualificação, e estamos na fase de última fase da licitação. Tem oito consórcios disputando e será um leilão eletrônico agora no dia 29. A obra prevista é 830 milhões de reais e o financiamento 747 milhões para a Sabesp, que é quem vai executá-la. E, com isso, nós estamos fazendo uma obra histórica, que é integrar a bacia do Rio Paraíba do Sul com a bacia do Cantareira, do PCJ. São 20 quilômetros de distância entre os dois reservatórios, dois grandes reservatórios parlamentares aqui de São Paulo. Fica na beira da rodovia D. Pedro, entre Campinas e Jacareí. Uma cidade é Nazaré Paulista, onde está o Atibainha, que é do Cantareira. A outra cidade é Igaratá, onde está o Jaguari, que é do Paraíba. Então, nós passaremos de um bilhão de metros cúbicos de capacidade de reservação para 2,1 milhões de metros cúbicos de capacidade de reservação. Mais do que dobra a capacidade de reservação, permite bombear 5 metros cúbicos por segundo para o Cantareira e vice-versa. O bombeamento é mão dupla. Sobrou água no Cantareira, guarda no Jaguari. Sobrou água no Jaguari, guarda no Cantareira. Integra bacias, diminui vulnerabilidade, aumenta reservação e traz água nova. Quero agradecer também aqui o presidente da ANA, Vicente Andreu, que vejo aqui também conosco. Vou comentar também o ministro Edinho. E dizer que o desafio nós enfrentamos, presidente, em 2014, a maior seca da história. O século passado, o ano que menos choveu foi 1953, na região do Cantareira, do PCJ. O ano passado, 2014, choveu a metade de 1953. E essas mudanças de pluviometria e climáticas podem ter vindo para ficar. Então, essa é uma obra estruturante, além da outra obra estruturante, que é a PPP do São Lourenço. Também ficará pronta em 2017. E nós estamos trazendo água lá do Rio São Lourenço, 83 quilômetros de distância para São Paulo. E superamos todas as dificuldades, integrando os sistemas do Estado. Então, nós tirávamos do Cantareira 33 metros cúbicos por segundo, hoje tiramos 13 metros cúbicos por segundo. Com esta integração dos sete sistemas, inclusive com uma tecnologia moderníssima, que são as chamadas membranas ultrafiltrantes. O grande desafio é raro no mundo ter 22 milhões de pessoas a 700 metros de altitude. As grandes metrópoles do mundo estão à beira-mar. Então, é raro isso. Nós não temos água, temos que buscar água muito longe. E essa é uma obra estruturante muito necessária. A Sabesp é uma boa empresa, vai trabalhar de maneira célere e muito eficiente com a Secretaria de Recursos Hídricos. e o financiamento é necessário. E nós queremos aqui agradecer à presidenta, agradecer ao BNDES nesta boa parceria. E esperamos logo, logo estar com essa integração realizada. Muito obrigado. Bom, eu queria cumprimentar aqui primeiro o governador Halkmin, cumprimentar também os ministros que estão aqui presentes, a Luiz Mercadante, Nelson Barbosa, Gilberto Kassab e o ministro Edinho. Queria cumprimentar os deputados federais aqui presentes, Antônio Goulart, Aline Chinaglia, André Sanches, Bruna Furlan, Carlos Zaratini, Eduardo Cury, José Mentor, João Paulo Papa, Miguel Haddad, Paulo Teixeira, Samuel Moreira, Silvio Torres, Ricardo Trípoli, Vicente Cândido e Valmir Pracidele. Queria cumprimentar também o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, cumprimentar todos os secretários estaduais que aqui estão acompanhando o governador. E quero dizer, senhoras e senhores, que desde o início dessa crise hídrica que se abateu sobre o Brasil, tanto no Nordeste como no Sudeste, e aí o governador tem toda razão, ela é uma crise hídrica, porque a hidrologia que nós tivemos nos últimos anos está completamente fora da curva, é das piores de todos os tempos. Então, diante dela, nós tomamos uma atitude que foi, logo no início, procurar o governador e definir uma parceria entre nós. Eu acredito que hoje é um momento especial, porque essa interligação do Atibainha com o Jaguari é uma obra de fôlego. Ela apresenta uma solução que não é uma solução emergencial, é uma solução estruturante. Então, eu queria parabenizar o governo do Estado. E queria dizer que nessa parceria nós temos tido uma atitude muito proativa, porque não só aqui no Atibainha, mas também no projeto São Lourenço, que, como o senhor diz, é água nova. E água nova significa também segurança hídrica e segurança e garantia de ter água disponível para a população de uma forma continuada, mesmo que esse sistema hidrológico permaneça. Porque é muito difícil a gente prever qual vai ser a hidrologia. Muitas pessoas me perguntaram, mas por que vocês não sabiam, em julho de 2014, que a crise ia se acentuar? A gente não sabe, porque ninguém sabe. Não somos nós. Não sabe os sistemas de previsão nos Estados Unidos, não sabe os sistemas de previsão em lugar algum. A crise, ela tem um componente extremamente aleatório e talvez no futuro, quando tiver engenharia de algoritmo, a gente consiga se aproximar da previsão da hidrologia e saber como é que ela se comporta. Além disso, isso também afetou, não é, governador? Não só a água em São Paulo, mas a água no Sudeste e em Minas Gerais e afetou também o uso de energia térmica no Brasil como um todo, o que elevou o preço das tarifas de energia de forma bastante acentuada. Esse contrato de 747 milhões, ele vai viabilizar, junto com os recursos que o governo estadual colocará, ele vai viabilizar maior segurança hídrica para o Estado de São Paulo. Não é a única que nós apoiamos. Como eu disse, a gente está apoiando também o sistema produtor de água de São Lourenço. E, em 2012, nós também tínhamos apoiado a construção do sistema adutor do alto Tietê. E quero dizer para o senhor que nós estamos aqui abertos e sabendo da necessidade premente do Estado de São Paulo, com a sua população e da cidade de São Paulo, com a sua população de mais de 20 milhões, nós estamos numa situação de parceria sistemática. Então, eu sei que o senhor tem projetos, temos sido parceiros dentro das nossas possibilidades e continuaremos a ser daqui para frente. Então, eu acredito, governador, que selamos hoje um momento histórico, porque, de fato, acho que se encaminha o processo de solução de médio prazo do abastecimento elétrico da maior... Desculpa, de água da maior cidade do país. Então, é um momento que a gente deve comemorar e, como todo momento que se comemora no Brasil, a gente tem que se preparar para continuar trabalhando no minuto seguinte. Boa sorte para todos vocês e bom trabalho. Brindar com um copo d'água? Podemos. Obrigado, professor. Obrigado. Essa foi a cerimônia de assinatura de contrato de financiamento do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, para a Sabesp. A presidenta Dilma Rousseff participou do evento. O financiamento de R$ 747.450.000,00 vai ser usado para obras de ligação das represas Jaguari, Bacia do Paraíba do Sul, e Atibainha, Bacia do Sistema Cantareira, no estado de São Paulo. As obras vão integrar as bacias dos rios e dobrar a capacidade dos reservatórios. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que a crise hídrica na região é uma das piores já enfrentadas. Ela afirmou que o contrato vai viabilizar maior segurança hídrica para o estado de São Paulo. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.